Olá, sou Jaqueline, professora de matemática do Instituto Santa Maria. Iremos trabalhar o capítulo 3, e dentro desse capítulo nós iremos trabalhar retas e proporcionalidade. E para trabalhar esse assunto, nesse capítulo, precisamos ter noção de algumas teorias, como identificar retas paralelas, retas transversais, relembrar a proporcionalidade e razão que vimos nas aulas anteriores. Daí iremos construir o conceito, até chegar a teoremas de Tales. O primeiro tópico que nós iremos trabalhar é segmentos proporcionais. Então, iremos analisar esta imagem. Temos um edifício, na qual, ao receber uma incidência de iluminação solar, acredita-se que ele vai fazer uma sombra. E também temos a mesma projeção sobre um poste. Observamos que eles têm imagens parecidas, porém com proporções distintas. Daqui, nós podemos observar segmentos de retas. Isso é o que chamamos de segmentos de retas. Elas nunca vão se cruzar, tá? Elas vão estar paralelas entre si. Seguimentos que não se cruzam e estão paralelas entre si. Sempre existirá uma distância entre elas. A reta que incide sobre o edifício é paralela a uma reta que incide sobre o poste. Elas têm uma distância entre si. E, para observarmos, essas retas, elas vão ter o que nós chamamos de segmento. Ou seja, os segmentos, eles são as medidas do comprimento. E a distância que existe entre elas, entre essas retas intersectadas. Então, eu tenho, para o segmento de reta do edifício, 21 metros. E o segmento de reta do poste, temos 6 metros. Então, temos uma razão entre elas. Como vimos nas aulas anteriores, vamos analisar os lados. A mesma coisa sobre a base, 10,5 sobre 3 metros. Para analisarmos esse lado, vamos observar aqui. Se existe uma proporcionalidade entre eles. E como eu vou observar isso? Vou observar o segmento AB sobre BC. O segmento AB, ele é de 21 metros. O segmento AB sobre, em razão do segmento BC, que é 10,5 metros. A razão entre eles, será de 2. 21 dividido por 10,5 é igual a 2. Então, se analisarmos também, DE, que é o valor de 6, Segmento DE, proporcional à letra E, F, que é de 3. Então, 6 dividido por 3, também igual a 2. Então, vemos que esses segmentos de reta, eles vão ser proporcionais. Eles vão ser proporcionais. Obrigado.